Salve! E aí pessoal desde campo, beleza? Eu sou o Dinho, sejam bem-vindos aqui no canal pra mais um vídeo E hoje, mano, um vídeo mais do que especial, estamos aqui com a primeira dama do entretenimento brasileiro Ana Carolina, minha namorada maravilhosa, dá um salve pro pessoal, mano Oi, tudo bom, gente? Você vê o nível, né? Ela não é de quebrada, né? Ela não tá falando salve, entendeu? Ela é tudo educativo, gente Pessoal, hoje o vídeo é o seguinte, eu sou minha namorada aqui Que a gente vai fazer uns testes aqui com ela pra ver se ela entende de futebol Vou fazer 10 perguntas tranquilas, básicas de futebol Pra ver se ela entende um pouquinho aí E, mano, a gente vai dar risada, porque eu tenho certeza que ela não vai... Ela vai acertar o quê? De 10? Se ela acertar duas? É, então, vai estar na média padrão brasileira Tá bom Tá bom? Vou tentar Mas o pessoal que já tá assistindo a gente, o que tem que fazer agora, amor? Tem que dar like e se inscrever no canal Isso, isso mesmo E comenta aqui embaixo aí Que vocês querem estar na carozinha solentindo aqui de novo pra gente Beleza? Então comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve E bora pro vídeo, hoje o vídeo vai estar muito engraçado Então vamos aí, pessoal, pra primeira pergunta Primeira pergunta tranquila Tá? Tá Tranquila Vamos ver O que é o impedimento? É... É quando o juiz alugou Porque tinha um dedinho pra frente de alguma linha imaginária que ele vê lá Não sei a linha da onde que é, mas eu sei que tem uma linha que aparece na TV Aí apareceu assim Às vezes é uma jogada que nem foi gol, mas tem um impedimento O atacante, ele tem que estar na verdade à frente, não só do zagueiro, mas da linha da bola Entendeu? Se ele estiver atrás da linha da bola O zagueiro, ele pode estar na frente do zagueiro, mas não quer dizer que é impedimento Aham É mais ou menos isso Entendeu, né? De todo sentido De todo sentido Que meia Próxima pergunta O que é escanteio? É quando a bola sai pela linha de fundo, mas tocou no jogador do outro time Aí ele joga lá no cantinho No cantinho? É Isso é um escanteio pra você? É Tem certeza? Não é? Não, pensa bem Tem certeza É o jogador do time adversário, joga a bola pela linha de fundo, aí ele tem que jogar O jogador joga pelo outro cantinho Tá bom, foi muito confuso, vai ficar ótimo Esse é o escanteio Quando o zagueiro, geralmente o zagueiro tira a bola pela linha de fundo, eu tiro no adversário Lá E também É uma perfeita É uma perfeita É uma perfeita Tá andando bem Olha já, tô acima do que você esperava de mim Você vê assim, mas na média Eu queria falar agora, teve algumas, por conta da pandemia, teve algumas, né, alterações Antigamente você podia fazer três substituições por partida, cada time Agora pode fazer quantas? Cinco Meu Deus do céu E acho que tem um número aleatório, só queria dizer isso É cinco, nem eu sei Esse é o tal do mula Parabéns, parabéns É cinco Não, maravilhosa Não, a pessoa vai achar que é comida, ela se manja muito, você fala que não entende nada Não, vou ter que dificultar o nível das perguntas aí Próxima pergunta, o que é tiro de meta? Tipo, mas eu sei, é quando a bola não toca ninguém e ela sai pela linha de fundo e foi o... Como que ela foi? O Gasparinho chutou ela lá? Não, mas o jogador do mesmo time chutou pra trás do gol, aí não tocou mais ninguém e o goleiro pega a bola e chuta ela Mas o goleiro que vai chutar a bola foi o do mesmo time, do cara que chutou ou do time adversário que chutou pra fora? Estou sentindo uma pegadinha aí Eu acho que é do time adversário Chutou pra fora É E não tocou em ninguém Isso, aí o goleiro vai... Porque o outro quando toca, aí vira escanteio Maravilha Não, está dando uma aula aqui, está dando uma aula Isso mesmo, parabéns Obrigada Parabéns, está dando uma aula aqui de futebol Já acertou? 5 perguntas É, quando um jogador ele faz uma falta, ele toma amarelo, aí ele faz outra falta, ele toma outra amarelo, o que acontece com ele? Ele é expulso E que cor que é o cartão que ele toma? É vermelho Não, é vermelho, sério Você falou que não sabia nada, mas você está sabendo tudo Mas é porque essa foi de nível fácil Foi Será que eu dificulto então? Não precisa Você está falando para o público que eu sou burro Não, não Eu tenho capacidade de fazer perguntas, então você quer mais difícil, é isso? Não precisa mais difícil, não Não precisa? Não precisa? Tá bom, então vamos para a próxima pergunta Quando tem a escalação lá aparecendo 11 jogadores na escalação na televisão Geralmente aparece um Czinho no lado do jogador, de algum jogador Esse C representa o que? Porque ele é o capitão Não, não tem ideia, não tem ideia Mas eu já assisti o cartão pra todo mundo, aí também Tá fácil Tá fácil Tá muito? Você está me zoando então na pessoa todo mundo Não estou zoando, mas tá fácil Tá baba o ritmo, né? Da pergunta Tá, é Então você está manjando pra caramba Não Então é isso, eu vou lhe contar então a pergunta Eu quero saber o que faz o quarto aberto Ele faz isso só para enfeitar só Não Não, ele é o quarto aberto, o que ele está fazendo lá? Ele fica na TV? Vê na TV? Não O quarto aberto não faz isso Daí eu já divido, é outra história Não sabia nem que tinha quatro, pra mim só tinha um que ficava dentro do campo Não E depois as outras bandeirinhas, não é? Tem que fazer bandeirinha no jogo Quatro em cada campo Tem quatro bandeirinhas? Quatro bandeirinhas? Você acha que o cara que está aqui não é o mesmo que corre pro outro lado? Não É quatro então, você acha que tem quatro bandeirinhas no jogo? É, Bicam que eles vão procurar o que acontece nessa metade e o que acontece na metade lá Você errou Então tem dois bandeirinhas Eles ficam aqui, eles seguem a bola Se o cara está atacando, eles correm, eles voltam E durante o seu quarto? Então, não tem quatro bandeirinhas E o quarto árbitro? Então, é o juiz, um bandeirinha, o segundo bandeirinha Então não tem quatro árbitros, tem dois É dois árbitros e dois bandeirinhas Não, ele é o quarto árbitro Na carteira de trabalho deles está escrito outra coisa Como está mudando de pergunta? Está virando briga de casal parto árbitro Próxima pergunta, essa daqui é fácil Quem foi Charles Miller? Eu não acho Você não sabe quem foi Charles Miller? O jogador da seleção da Inglaterra Errou! Ele fez três gols na Copa de 82 Pelo nome eu reduzi Dizem Dizem Dizem, né? Que foi ele que trouxe o futebol para o Brasil E como você não sabia que era ele? Eu sabia Tem a praça Charles Miller lá no Paquembu? Isso eu não sabia Isso eu não sabia Mas eu Eles falam que ele que trouxe o futebol para o Brasil Não, isso daí errou, né? Você é uma recolha para a sociedade Estou Você é muito fã da seleção italiana, certo? Mais ou menos Você é muito fã Sou Eu queria falar Quem foi o camisa 10 daquela seleção Seleção? Seleção Seleção Que ganhou a Copa de 2006 nos pênaltis em cima da França O 10 O 10 Não foi o Caravá Não Então foi o Perlux? Não Também não foi o Perlux Também não foi o Perlux Não foi o Perlux Foi... O Buffon também não O Buffon é o 1, esse eu sei Lindo, dois, dois, dois Fala um barão, vamos focar no vídeo É... Por favor Amizade Isso Que Lini é de lá É, mas não tenho ideia É ele É um cara aí que ele tem... Falou palavrão Falou Falou Quando ele... Ele é um cara Que é conhecido por jogar em um clube só Todo mundo que fala amor é camisa Aposto o Rogério, o Marcos e ele Ele jogou num grande clube italiano Só naquele time de jogo Eu sei que é o Rogério Senna e o Marcos Eu não faço nenhuma ideia É nosso querido Tote Jogador que jogou muito pela bola Muito amaro O Tote era o cara dele daquela seleção Eu sabia Eu tava tentando te enganar Tá bom? É isso mesmo? Foi Você gostou? Gostei E só Fizemos 10? Não, menos Fizemos umas perguntinhas de futebol pra minha namorada Vai aparecer aqui o placar Quantas delas acertou, quantas delas errou Mas saiu positivo Você acertou bastante Você errou uma eu acho Tomou duas Tô feliz Ah é? Foi por aí Mas você acertou bem Você tá feliz com o seu resultado? Eu tô feliz Obrigado amor Muito obrigado pela sua aparição aqui no meu canal Um beijo Muito obrigado Esse é o vídeo de hoje Pessoal trouxe a sua namorada aqui pra... Eu vi que eu me surpreendi Porque ela fala que não entendia nada do futebol E esse vídeo não tava combinado Eu cheguei aqui na casa e falei ó Bora fazer um vídeo Ela tava meio nervosa e tal Topou Ainda tô Só que eu achei que ela não ia acertar tanto Ela acertou Por incrível que pareça Então, mano Merece o seu like Se você ainda não é inscrito no canal Desce um pouco a tela Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Novos desafios Tags Que a gente pode fazer futebol entre casais Pode chamar casais de amigo nosso Isso, casais de outras pessoas Não, você junta Ah Podemos fazer vários vídeos juntos, né? Podemos Então é isso Encerra o vídeo aí Pode encerrar o vídeo Então é isso gente Tchau 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 Tchau